E agora a gente tá vendo de fato o gameplay, né, cara? O que é incrível. E assim, curioso, porque boa parte do trailer é sem ela dar tiro, né? Ela só... É, é, é. E agora vocês vão poder reparar, até no momento que ela tem um choque na mente e faz assim, é muito cyberpunk, cara. É, tem uma cara de cyberpunk. Your target is in possession of a radioactive device. Stop Carrington's attack at all costs. E não é a Rare Fazenda. É aquele estúdio da Initiative. Junto com a Crystal Bananas. Eu sempre sabia que eu tinha um instinto. É do Perfect the Dark original, é da Rare? É da Rare, né? Eu consegui ver o mundo diferente. Eu pensava que seria como qualquer outra missão. Eu estava errado. É da Rare? Da Rare. Do 64. Nossa senhora. Grafito bem bonito, né? Os corpos também estão atrapalhando as minhas. Muito bonito esse grau. Será que é? Você precisa encontrar um vídeo. Eu tenho que improvisar. É um jogo de espionagem, né? Então... Interessante isso. Vai ter um chat, vai ter uns gadgets. A animação da mão dela com essa ferramenta é muito bonita. Falando em jogos de espionagem e stealth, bem que podia ter um Splinter Cell amanhã. Outra igreja. Ah, é, a tivessa, viu? O Felipe Mac... Não, o Felipe Mac não. Pedro Corrêa falou... O Crystal Dynamics é que fez Tomb Raider novo. Exatamente. Foi vendida, né? Aliás, os dois primeiros são incríveis. O terceiro é meia bomba. E tem essa pegada de parkour, né? É, o Mirror's Edge barra cyberpunk maluco. Não, eu gostei, viu, cara? Eu gostei desse, que é bem legal. E é bem dinâmica a gameplay, ela, slide, parkoura. É, a movimentação dela é interessante. Ela tá investigando. Agente Skark, é um prazer te conhecer. Eu poderia usar alguém com as suas habilidades. Eu tive que perder tudo. Porra, parece que tá gostosinho, viu? Aham. E essa pistola é foda, né, mano? Nossa, enquanto ela segura o cara no chão... Isso aí não tinha repar... Olha lá, cyberpunk isso aí, tá? É, olha lá, olha lá. É o chip na cabeça, né? É o Pirão Reeves. É a... Como é que é o nome da trilha rede, da DLC? É a... É a Songbird. É a Songbird. Bem legal. Tá bem cyberpunk mesmo, a temática desse filme. Muito legal, pô. Maneiríssimo. Muito legal, hein? Muito top mesmo. Esse foi bem legal também. Outro anúncio importante desse evento. E de novo, o evento eu acho que todo foi menor do que o evento do Joff. Vai, foi, foi, foi. Junto com o COD, ainda foi menor. Exatamente.